Vamos começar Cadê o exercício? Botar o exercício? Não, é uma aula local Eu estou no estúdio Vocês vão aparecer no vídeo? Vamos Vamos, vamos Cadê o exercício? Parece que Doutor 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 Então vamos corrigir a questão número 2 Do patch Volume 3 Semana 2 Sobre relações métricas No triângulo redângulo Então Essa questão número 2 Foi dada aí Dois triângulos Retângulos Patch Volume 3 Semana 2 Então Agora Atividade Essa atividade vai ser A questão número 2 Tá? A questão número 1 eu já resolvi Então vamos aqui ó Foi dada Dois triângulos Retângulos Onde Aqui Aqui tem um valorzinho chamado C Aqui em baixo vale 8 cm E aí Quanto é aqui vale quanto? 10 cm Tá? Aqui é um triângulo A B B C Triângulo ABC Aqui é o ponto C Ponto B Ponto A Aqui é o segmento C Aí foi dado outro triângulo retângulo Nesse outro triângulo Nesse outro triângulo catângulo É É Tem as medidas 100 cm 8 cm E aqui tem um valor chamado de A Aqui tem uma altura chamada de H E tem duas projeções aí ó A projeção M e a projeção N Quando a gente fala projeção M e projeção N Essa projeção N É como se fosse a sombra Desse segmento aqui ó Se tivesse um feixe de luz aqui descendo Iria bater nesse Como se fosse um Um pecado de vassoura aqui ó E vai gerar essa sombra Essa sombra Essa sombra Essa sombra gerada aqui no chão É a projeção É Criada por esse cabo de vassoura aqui no tipo né Depois que a Incidência de luz Foi emitida ali No segmento Então por que a gente fala projeção? Projetor E a projeção N O que que é a projeção N? A projeção N A projeção N É como se fosse emitir raios de luz aqui Desse lado lá né Aqui tem outro cabo de vassoura Projetou uma sombra aqui Tá? Então a projeção N Tá? É projetada Por causa do segmento 8 cm A projeção N É projetada Por causa do segmento 6 cm Tá? Então é claro isso aí Beleza Então nessa questão Eu vou pedir Aplique o teorema de Pitágoras Para encontrar a medida Do cartê do C No primeiro triângulo Então isso é a primeira coisa Isso é a primeira coisa Primeira coisa Aplique o teorema de Pitágoras Para encontrar o segmento 6 cm Tá? Vou até separar aqui ó Teorema de Pitágoras Qual é? A hipotenusa ao quadrado É igual a soma dos quadrados dos cabelos Beleza? Então nesse triângulo retângulo Qual é a hipotenusa? É o 10 Por que? É o lado O oposto ao longo reto E porventura é o maior lado Tá? Então aqui vai ser 10 10 ao quadrado A e B são os carteiros Quais são os carteiros aqui? O 8 e o 6 O C né? Esse C aqui ó Eu vou substituir no caso A O cara vai ficar C ao quadrado Mais o outro carteiro 8 ao quadrado 10 ao quadrado 100 100 é igual C ao quadrado mais Tá gravando e cara? 8 ao quadrado 64 64 64 Então C ao quadrado é igual 100 Esse mais 64 passa pra cá Menos 64 Então C ao quadrado vai ser igual 36 36 Daqui nós temos o que? C ao quadrado Vou inverter logo os dois C ao quadrado C ao quadrado C ao quadrado C ao quadrado é igual 36 C ao quadrado é igual Passa o quadrado todo mundo em forma de Raiz quadrada Eu vou repetir Raiz quadrada é igual 36 Quanto que vale o C? 6 6 o que? Centímetros Então O C Ele vale 6 centímetros O C Vale 6 centímetros O C Sabendo que o C vale 6 centímetros Vamos agora continuar com a questão Vamos continuar com a questão Vamos continuar com a questão É No segundo triângulo use as relações métricas para calcular a medida da altura H A E as medidas MN E as medidas MN das projeções dos catetos As medidas das projeções MN Sobre a hipotenusa, né? Então, os catetos projetaram MN, que são as sombras, sobre a hipotenusa Aqui é o maior lado do triângulo retângulo 2, né? Então projetaram em cima da hipotenusa Sobre, sobre é em cima, sobre é embaixo, tá? Confira Confira Se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa dos dois triângulos ABC Depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC Então, beleza Vamos calcular aqui É Vamos usar as relações métricas para calcular a altura e as projeções Agora, vamos lembrar quais são as relações métricas Me lembra? Nesse caso aqui, ó As relações métricas, como que foi chamado? Por exemplo, naquele triângulo eu desenhei Aqui vai ser o B, né? Aqui embaixo é o A E aqui é quem? O C Para você ver, tem esse tipo aqui, né? Beleza Então, usando as relações métricas, pegando esse triângulo, quais são as relações métricas? Primeiro, mostrando o quê? O teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo maior Que é o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado Isso é uma relação métrica O teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo médio, que é o quê? Nesse caso, a hipotenusa é B, né? B ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, né? A primeira teorema de Pitágoras é esse, ó A hipotenusa vai ser esse, né? O teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo menor, tá vendo? Aí o conteúdo do caso é esse, ó É o C C quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado Ou seja, essas três primeiras relações foram simplesmente o teorema de Pitágoras aplicado aos três triângulos O maior, o médio e o menor Aí nós temos uma outra relação trigonométrica, que é qual? Esse valor maior aqui, ó O carteto, a hipotenusa desse triângulo aqui, ó A É M mais N, né, ó M mais N Né? E quais são as outras três relações? É... A altura ao quadrado é N vezes N Eu fiz ontem isso, né? Eu provei que a altura ao quadrado é N vezes N E depois tem outras duas relações Quais são? Da projeção B ao quadrado é igual a N vezes A E por último, nós temos que C ao quadrado é igual a N vezes A Então chegamos aí a sete relações métricas do triângulo retângulo, tá? Agora vamos utilizar alguma dessas aqui pra calcular a altura Pra calcular a altura eu preciso do N e do N Eu já tenho o N e o N Então não vou começar por aí, tá? Mas Pra calcular o N Eu consigo calcular o N Não consigo? Por que que eu consigo calcular o N, ó? Eu já tenho o B, que vale oito, né? O B vale oito E esse A aqui, eu tenho o N? Não Mas se eu observar o meu triângulo, eu tenho o N Vocês chegaram nessa conclusão aqui, ó Aqui vale dez Aqui vale seis E aqui vale oito Olha só, aqui vale oito e aqui vale seis Você acha que vai valer quanto? Dez Por quê? Por que que eu sei que vai ser verdade isso aí? Tem um caso de semelhança de triângulo Chamado Lalo Lado, amplo, lado Se dois triângulos Têm Lados concluentes Amplo concluente E lado concluente Ou seja, Lalo Quer dizer que eles são semelhantes Ou seja O terceiro ângulo O terceiro lado também vai ser Vai ser concluente Seis, noventa e oito Seis, noventa e oito Lalo Então quer dizer que aqui é dez equipamentos Vai fechar com dez Mas se usar isso Vamos fazer com o outro então Vamos fazer com o outro O que vocês querem é com o outro, né? É Pra calcular o N Eu já tenho o B e preciso do A Pra calcular o N Eu já tenho o C E preciso do A Então vamos lá para encontrar o A Como calculo o A? Ué, usando um Pitágorasão aqui, um nutriâneo maior Tá vendo? A hipotenusa igual a hipotenusa Então, a hipotenusa ao quadrado É igual a soma Dos quadrados Dos catetos Não é assim? Essa é a forma geral, né? Mas que a hipotenusa aqui não vai ser esse A? Vou usar isso que eu escrevo em direto A hipotenusa Ao quadrado É igual a soma Dos quadrados Dos Catetos Que é bem essa relação aqui, ó Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual Quanto que vale o B? 8 ao quadrado Mais o C 6 ao quadrado Então, A ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36 A ao quadrado vai ser igual a 100 Quanto que vale A? A vai ser raiz de 100 A A vai ser 10 A igual a 10 centímetros É o que eu tinha falado antes, né? Observando Agora, Maria Júlia Se eu sei que A é 10 centímetros Qual vai ser o valor de B? Aliás, B já tem Qual vai ser o valor de N? Usando essa geração aqui O B vale o 8, né? Então, 8 ao quadrado é igual a N vezes 10 A é 10 Vai ficar bem só por lá Aí, quanto que fica? 64 vai ser igual a 10M É assim? Quanto que vale o N? Vai dar o quê? 64 dividido por 10 M dá quanto? 6,4 Portanto M é igual a 6,4 centímetros Se M é igual a 6,4 centímetros Quanto que vale o N? É a soma para dar 10 É o complemento para dar 10 Eu já sei de cabeça que é coisa O A não vale 10? Esse pedaço não vale 6,4? Então, de cabeça Qual vai ser o valor de N? 3,6 Mas eu sei que vocês gostam de calcular Vamos calcular então Vamos usar a forma aqui da relação métrica C quadrado É igual a N vezes A O C eu sei o que é, ó 6 6 ao quadrado é N vezes A que é 10 Eu calculei o N embaixo Então, no final das contas, fica quanto? 36 é igual a 10M N É 36 sobre 10 Portanto Quanto que vale o N? 3,6 centímetros Precisava calcular? Não Eu já sabia que era o complemento aqui, ó Tá? Resumindo agora Resumindo agora Eu achei o A que vale 10 Eu achei o C na primeira questão que vale 6 No primeiro dezembro Nós achamos, né? Nós encontramos o N que vale 6,4 centímetros E nós encontramos o N que vale 3,6 centímetros O que é que tá faltando agora que eles pediram? O valor de H Agora sim, ó Usando agora pra achar o H H quadrado é N vezes N H quadrado é N que vale 6,4 H Vezes N que vale 3,2,6 Então H quadrado vale quanto? 6,4 vezes 3,2,6 6,4 vezes 3,2,6 6,4 vezes 3,2,6 6,4,4 6,4,6 36,2 3,4,2,2,2,2,3,6 Dezoitinho Dezoitinho Só agora esse negócio aqui, ó Quatro, dez, zero, zero, zero Dez, treze, zero, zero Quantas fases tem depois das vírgulas? Duas Não? Duas Então, vinte e três, zero, quatro Então, a altura vai ser Vinte e três, zero, quatro H vai ser Igual a quantão? Raiz quadrada de vinte e três, zero, quatro Né? Dá quantos aí? Se for de cabeça Raiz de vinte e cinco é cinco Raiz de seis é quatro Então, aí é bem próximo de cinco Vai dar quatro, viva oito, viva o nove Quatro e oito? Quatro e oito? Alguém Nesse caso é aproximado, fala aí Qual vai ser a altura? Você calculou Retondinho? Eu acertei que está pensando Foi nove, oito Então vai ser igual a nove Viva oito Mas não vai nessa doutinho Peraí, como é que é? Eu tenho uns aquests aí Fálculo aí Raiz quadrada de vinte e três, zero, quatro Você não é nove, oito? Não? Você falou nove, oito? Falei quatro, oito Eu falei quatro, oito Eu falei quatro, oito Eu também falei quatro, oito Quatro Mas dá sete, já Quatro É quatro, oito Agora, como é que é o quatro? É dodo, é dodo, é dodo, é dodo Quatro, oito Então você vem comando Vem sentar as cabeças Raiz de vinte e cinco é cinco Raiz de dezesseis é quatro Vinte e três, zero, quatro Está mais próximo de dezesseis Ou mais próximo de vinte e cinco? Mais próximo de vinte e cinco Então o resultado está mais que vinte e cinco Ao invés de ser quatro vírgula dois Quatro vírgula três Vai ser quatro vírgula oito Quatro vírgula nove Aí eu Eu aproximei quatro vírgula oito Só que você já tinha de vinte e nove Tem quatro vírgula de vinte e dezão Aí eu posso colocar aproximadamente cinco Porque quatro vírgula oito é quase cinco Exatamente Não, não, não Deixa quatro vírgula oito Mas como é? Deixa quatro vírgula oito Faz uma prova se fosse colocar cinco Se é aceitável Não, gente É igual a quatro vírgula oito Aqui Mas eu não vou ver Nesse caso Para fazer esse cálculo da raiz Fica bem complicado Beleza Tá bom Mas tem outro modo de fazer isso aí Sem precisar calcular a raiz Que é o quê? Que é isso aqui, ó Vai calcular a raiz do mesmo jeito Vai pegar seis vírgula quatro Vai pegar o oito E calcular a raiz do mesmo jeito Vai ter que usar o jogadinho lá pro outro Beleza H vale quanto? Quatro vírgula oito centímetros Beleza? Morreu Agora aqui, ó É... Aperta aqui Quem pediu mais a questão? Era só isso Não Aqui foi para calcular o quê? Foi para calcular O H, o N e o N Calculamos Confira-se a soma das projeções Corresponde à mesma medida da hipotenusa Nos dois triângulos Corresponde? Sim, mas Três vírgula seis mais seis vírgula quatro É igual a contenu Entendeu? Então corresponde Depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC Qual o perímetro? Qual o perímetro? É só somar os lados, né? Quais são os lados? Oito Seis Aqui vale dez, né? Então o perímetro É igual a quanto? Oito Aliás, seis mais oito mais dez E dá quanto? Vinte e quatro centímetros Acabou Esse? Nossa Área Área do perímetro Base Vezes Altura Dividido por dois Qual que é a base ali? Base é dez Vezes a altura Nós calculamos aí Quatro vírgula oito Dividido por dois Dez vezes quatro vírgula oito É quarenta e oito Quarenta e oito Dividido por dois Vinte e quatro Vinte e quatro o quê? Centímetros quadrados Centímetros quadrados Que não tem nada a ver com vinte e quatro centímetros Tá? Vinte e quatro centímetros é linear Vinte e quatro centímetros quadrados São vinte e quatro Quadradinhos de um centímetro Vinte e quatro centímetros Vinte e quatro centímetros é unidimensional Vinte e quatro centímetros quadrados é bidimensional É área Então é assim Então é assim essa questão número dois Deixando, deixando, deixando Apagar Tira a porta Não, não, só um pedaço Só um pedaço, só um pedaço É porque a gente já tinha calculado também, né? Então vocês vão fazer No caso ali Raiz de vinte e três mil e quatro É a mesma coisa Que raiz quadrada De dois mil e trezentos e quatro Dividido por cem Você concorda? Agora Raiz de vinte e três De dois mil e trezentos e quatro É a mesma coisa que Raiz quadrada De dois mil e trezentos e quatro Dividido por cem É Porque se dividir por cem Dá vinte e três De dois mil e trezentos e quatro É igual Senhora Sim Isso aqui é igual a raiz De dois mil e trezentos e quatro Dividido por raiz De cem Raiz da divisão É a divisão das raiz Raiz do cem De cem De cem das raiz Isso aqui é igual Raiz disso aí Eu sei por que é Com o quadro É essa Agora qual que é a raiz De dois mil e trezentos e quatro Aí você vê aqui E fala Dois mil e trezentos e quatro Lembra? O dois Mil e trezentos e cinquenta e dois É ou não é? É ou não é? É ou não? O dois Quinhentos e sete cinco Sete e seis Quincentos e seis Quincentos e seis Né? Não O dois Duzentos e oitenta e oito É ou não é? Então se aceita mais 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 dezesseis É ou não é seis Por dois Por dois Por dois Por dois Por três Por três Valente Então Fatorando aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dois ao oitavo Vezes Três ao quadrado Beleza Que é a mesma coisa Aproveitar logo aqui De dois ao oitavo Vezes três ao quadrado Concorda? Dois ao oitavo Posso falar que é três ao oitavo Poder Poder Conservar mais os confluentes Para ver dois no meio Então posso falar isso Então ele vai ficar com Raiz De Dois ao oitavo Ao quadrado Vezes três ao quadrado Raiz do produto É o produto das Raízes Raízes Como eu já calculei Vai estar gravado no vídeo Não tem problema com a gás Dá conta ali então Raiz do produto É o produto das Raízes Raiz daquele produto Vira o produto das raízes Desmembrei Aqui embaixo Em baixo com 10 Cancela o quadrado Com raiz Sobre quem? Vezes Cancela o quadrado Com raiz Sobre quem? Embaixo com 10 Dois ao quarta Dezesseis Vezes três Sobre 10 Dezesseis vezes três Sobre 10 Centímetro Tá bom Precisa fazer isso tudo? Não Como você está resolvendo o pé Você caiu com o quadrado Que a gula Raiz de 23,04 E o pé Você vai fazer na sua casa Geralmente Ou na sala de aula Tchau pra vocês Ou tchau pra vocês não Inscreva no canal Dê like Dê like Compartilha Ativa o sininho Fala aí Ativa o sininho Dá o like Fala aí Inscreva no canal Dá o like Compartilha Ativa o sininho Dá o sininho Tchau pra vocês Não tô chorando Chora não bebê